Meu Deus, Netflix! Posso falar? A demora valeu cada minuto, viu? Que temporada foi essa? E ainda falta dois episódios enormes! Stranger Things chegou sexta-feira com seus episódios do 1 ao 7 já liberados e posso falar, gente? Sério, sério, vou falar sério com vocês. Que temporada foi essa? Agoniante, frenética, emocionante, tudo junto, gente! Tudo junto! Galera, sério, nenhum episódio tem menos que uma hora de duração. E a gente não vê essa uma hora passar. Parece que o episódio tem tipo 30 minutos. E os personagens, voltaram todos. O Dustin, pra mim, óbvio, rouba a cena demais. A Eleven sofredora, a Max, tá incrível. E o Will, pra mim, o Will, pra mim, é polêmica, viu? Aqui nesse vídeo, eu vou falar, vocês já viram na thumb, né? É, gata, vou trazer os fatos aqui. Não adianta. Agora ficou explícito. Vou explicar tim-tim por tim-tim, secando o que foi que rolou com ele aqui nessa primeira parte, pelo menos no volume 1. A temporada ainda segue com as suas referências bem claras, né? As referências que eles fazem a filmes, principalmente do gênero de terror dos anos 80. Inclusive, dessa vez, a gente sai um pouco dos anos 80 e tem um pouco de Harry Potter aqui, tá? Mas eu vou falar no vídeo do Harry Potter, vou falar no vídeo de amanhã, tá? São dois vídeos. Hoje vai ser falando da série como um todo, algumas referências e trazendo esse babado aí do Will. E amanhã vai ser as coisas que eu não passo pano, que eu não gostei. Mais algumas referências que precisam de mais tempo pra desenvolvimento, que vocês vão gostar muito. E mais algumas coisas. No vídeo de amanhã, hein? Mas no de hoje, trazemos ainda a referência a um dos killers mais famosos dos anos 80. Você percebeu? Com as garras de metal. Todo mundo conhece. Bora falar disso tudo, porque Stranger Things, meu Deus do céu, é muita coisa pra falar. Vamos embora. Então, rapidinho, antes de começar, já sabe, né? Deixa o likezinho pra mostrar que apoia e curte Stranger Things. Se tiver bastante, eu trago mais vídeo ainda, hein? Além desses dois, trago mais vídeo ainda. Se inscreve também se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nada. Feito isso, bora de review de Stranger Things. Primeiro, eu tenho que dizer que a Netflix deixou claro pra gente que Stranger Things, pelo menos essa última temporada, não é uma série infantil, hein? Apesar de ser feito aí por crianças no começo lá das temporadas e adolescentes agora, a classificação de 16 anos não tá mentindo, hein, gente? De fato, não é pra criança. Dessa vez, tá tudo muito gráfico. Tá tudo muito claro. Os ataques do vilão, Vecna, são totalmente explícitos e absurdamente agoniantes. Sem medo de serem realmente assustadores. E como de costume, a temporada foi dividida em vários núcleos. Inclusive, já me fala aí nos comentários qual foi seu núcleo preferido, hein? O núcleo da Joyce, o núcleo do Hopper, o núcleo do Jonathan, o núcleo do Dustin ou o núcleo da Eleven? Comenta aí que eu quero saber. E aí, bora mergulhar na série. As referências dessa temporada estão fantásticas, assim. Eu amei demais como eles foram realmente assim. Olha, a nossa referência é essa aqui. E é legal que eles mergulham na referência, mas eles não copiam. Vou explicar por quê agora. É inegável que o vilão, o Vecna, ele traz a referência explícita do Fred Krueger. Com uma pitada de Pennywise. Isso porque nessa temporada, o vilão meio que ataca e mata suas vítimas no mundo dos sonhos, entre aspas. Na verdade, ele coloca a vítima em transe. Só que ela acredita em tudo aquilo que tá acontecendo, até que tudo começa a ficar esquisito. Como normalmente eram os ataques do Fred Krueger. E aí, onde entra o Pennywise? No fato de que o vilão procura vítimas traumatizadas. E ele usa o trauma pra pegar elas. Assim, tipo, igual o Pennywise, sabe? Usava o medo. Ele procurava o medo dentro da pessoa, se transformava no medo dela, e aí ele conseguia atacar. E meu, vou falar uma coisa. Esse vilão da quarta temporada, eu acho, assim, pra mim, tá? É o mais foda do Stranger Things. Claro que o Demogorgon, ele é muito icônico. Mas esse vilão, muito poderoso. Sem dizer que a série tá lá, censura há 16 anos, como eu disse, porque o negócio tá babado. É terror real. O jeito que ele ataca, meu Deus do céu, velho do céu. É muito forte, é muito assustador. A pessoa flutua, se contorce, se quebra, é mandíbula. Gente do céu. Eu assistindo, eu fiquei, tipo, passado. E já falando um pouquinho sobre os personagens, eu vou falar pra vocês que eu amei completamente a entrada da Erika no primeiro episódio. Fala sério, gente. Que entrada foi aquela? Porque a gente fica se perguntando, né? E aí, afinal de contas, quem será que os meninos vão conseguir recrutar pro Clube Hellfire? Pra jogar o Dungeons & Dragons? Quando ela vira, com aquela música, a bandeira dos Estados Unidos, que lá eles chamam de América, né? E a gente sabe que não se escreve América sem Erika. Uma clara referência à terceira temporada. Quando eles viram em câmera lenta, mano, o que foi aquilo, velho? Eu tava assistindo no auditório do Ibirapuera, né? Que foi a pré-estreia aqui em São Paulo. A galera pirou. A galera gritou na hora que eles entraram. Foi incrível. E eu fico muito feliz com essa aceitação do público quanto a essa personagem. Porque ela era pra ser apenas uma personagem de passagem, sabe? Só ter ali um alívio cômico pedindo sorvete na terceira temporada. Porém, roubou o coração de geral e virou a nossa querida nerdona e a Nerd Master que a gente ama. Não, espera. Eu não sei se ela é a Master. Porque tem uma outra, hein? Que eu vou comentar. Segura. E a cena que eles criam o paralelo entre o jogo de basquete e o Dungeons & Dragons dos nerds foi perfeita pra mim. Traz uma reflexão muito interessante. Olha só. Isso porque a cena deixou claro que, na diferença das pessoas que existem em cada um de nós, o que é importante, empolgante e relevante na nossa vida pode não ser tudo isso na vida do outro. Assim como o que é pro outro pode não ser pra gente. Ou seja, tanto a partida de basquete quanto o jogo de tabuleiro tem pesos realmente significativos pros envolvidos. Ficou muito bem entendido isso, né? Só que normalmente na nossa sociedade as pessoas meio que menosprezam quando uma pessoa é muito envolvida com algo que não seja muito relevante pra uma grande massa de pessoas, né? As pessoas falam bem assim, ah, isso aqui é besteira. Essa temporada ela teve muito isso, de jogar coisinhas das quais eles falam assim, ó, cês cataram, né? Tão entendendo, né? Então respeita, entende o lado do outro. Muito interessante, gente. Stranger Things, nossa, essa temporada tá demais. E outra personagem que eu fiquei muito feliz de ver novamente foi a Suzy, que eu comentei agora. Entre ela e a Erika, quem será a mais nerdona? E, gente, impagável a sequência toda dos meninos na casa da Suzy, hein? Invadindo a sala do pai pra usar o computador e tudo e tal. E ela, como sempre, entregando tudo como uma bela de uma inteligentíssima, né? Meu, que delícia de sequência. E que delícia de personagem. Fala sério. Eu tinha esperanças que a Erika ficasse com o Dustin. Não vou negar. Quando eles ficavam brigando na terceira temporada, eu falava, caraca, a Erika vai ficar com o Dustin. Mas eu acho que não. Babadeca Suzy mesmo. Até porque eu não sei, eu acho que a Erika é muito mais nova do que o Dustin, né? Eu não tinha me ligado nisso. Eu comentei isso lá na pré-estreia e o pessoal falou, não, mas ela é muito mais nova. Ele tem, tipo, acho que 16, ela tem 10. Eu falei, gente, eu não consigo, eu não sei. Eu olho, eu não sei da idade olhando pra cara da pessoa. Eu sou meio perdido nisso. E bora falar sobre o Will e a descoberta da sexualidade dele, que é o tema principal desse vídeo aqui, né? Vamos lá, olha. Eu disse há mais de meses atrás, no meu react do trailer, que não era por um acaso que o Will tava ali com um trabalho sobre Alan Turning. Lá no trailer da quarta temporada. E pra quem não sabe, o Alan Turning foi o inventor do computador, grosseiramente falando, sabe? Ele foi um matemático simplesmente genial. Mas foi condenado à castração química por ser gay. E poucos anos depois, cometeu suicídio. E aí eu fiquei pensando, será que foi coincidência o Will ter escolhido essa persona pro trabalho da escola? Que seria sobre o seu herói histórico, né? Aquela pessoa que você considera um herói histórico? Eu falei que iam explorar o fato do Will ser provavelmente gay. E vou dizer que eu vi uma galerona falando que nada a ver. Que o pessoal tava vendo coisa onde não tinha e tudo e tal. Que a parte LGBTQIAP+, o Stranger Things, era com a Robin. E assim, pra mim, eu não só via coisa onde tinha coisa realmente. Como essa bola pra mim já tinha sido cantada lá na terceira temporada. Quando ele quer, porque quer a atenção dos amigos. Mais especificamente do Mike. E o Mike falar pra ele, meio que crescer e que naquele ponto, ele não tinha culpa do Will não gostar de garota. Idiota, não é culpa nisso, você não gosta de garota. Olha, eu não quero ser babaca. Tá legal? Na hora, a cara do Will disse tudo pra mim, assim. Foi meio que... Eu não acredito que você tá falando isso pra mim. Mas a galera só associou ao fato do Will não querer namorar ninguém. Porém, meus amigos, teve o pessoal que se encucou com a frase. E agora, gente, ficou claro. E basicamente constatado. E posso falar, se for o plot que eu tô prestes a descrever. A referência tá clara. E é It, a coisa do Stephen King também, hein? Principalmente no filme It, a coisa, capítulo 2. Se vocês assistiram, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas vamos aos fatos que vai ficar mais claro pra vocês. Presta atenção, olha lá. No primeiro episódio, quando a Eleven tá lá no comecinho escrevendo a carta pro Mike. Descrevendo como é que estão as coisas na Califórnia e tudo e tals. Ela comenta que o Will tem pintado quadros pra alguém. E que anda todo esquisito. Que provavelmente deve ser alguma garota. Que ele deve tá apaixonado. Porém, mais pra frente, quando uma menina na escola tenta que meio chamar a atenção dele. Passando o pé no pé dele. Ele demonstra instantaneamente que ele tá desconfortável com aquilo. Uma resposta óbvia ao achismo da Eleven durante a carta. E aí, fomos pra cena em que o Mike chega, né? Depois de meses sem se falarem. O Mike chega. Claramente, o estado esquisito do Will. Que a Eleven tinha dito que ele tava todo esquisito. Que achava que ele tava gostando de alguém. Era porque o Mike tava vindo, né? Tava chegando lá a data das férias de verão. E o Mike tava pra chegar lá na Califórnia. E quando eles vão se cumprimentar. Primeiro, o Mike cumprimenta a Eleven. Dá um beijo. Uma coisa toda quente, maravilhosa. Porém, quando ele vai cumprimentar o Will. O Will fica meio encabulado. Vendo que o Mike meio que... Não tá na mesma empolgação que ele, né? Ele vai dar um abraço ali no Mike. E o Mike meio que interrompe o abraço dele. E fala... Ô, pô, e aí? Beleza? Tudo bem? Tudo bom com você? A gente percebe que instantaneamente o Will fica com uma cara de quem está frustrado. E aí, o que que ele tá segurando na mão, gente? O que que ele tá segurando na mão? É a tal pintura. Adivinha pra quem que ele tava pintando os quadros? Sim, era pro Mike. Porém, depois desse banho de água fria, ele não entregou, né? O Mike ainda pergunta... E aí, o que que é isso aí que você tá segurando? O que que você tá pintando e tal? E aí, ele... Não, não é nada. Isso aqui é outra coisa. Ah, bicha. Do nada, você tirou uma pintura da sua casa e ficou com a sua pintura na mão. Por quê? Alguém vai roubar a pintura da sua casa? Não, né, gente? Era pro Mike. Porém, ele não teve coragem de entregar. E aí, eu fico pensando... O que será que ele pintou? Que pintura é essa? Tô muito curioso querendo saber. E aí, beleza. Até aí, a série só deixou no ar que algo tava esquisito da parte do Will pro Mike. Mas aí, chegou o episódio 5. Ih, meus amigos. Aí, não tem mais escapatória, né? Em uma conversa ali sobre serem sinceros, o Will falar pro Mike que às vezes as pessoas têm medo de se abrirem e dizerem o que sente pra pessoas importantes pra elas. Porque pode ser que essas pessoas não gostem de ouvir a verdade. E aí, ele fica com aquela cara que, obviamente, ele tá tentando dizer ali que ele tem algo pra dizer pro Mike, mas que ele tem medo de dizer pro Mike, porque pode ser que o Mike não goste, né, de ouvir. E assim, sinceramente, galera, o Mike meio que tava um mala, um porre. Eu achei ele mala na terceira temporada. Achei que ele chegou muito mala também na Califórnia. Depois que ele se estabeleceu com o Will, que ele pediu desculpa e falou que ele foi relapso com a amizade e tal, ficou melhor. Mas assim, pra mim, eu acho que sim. Eu acho que se o Will dissesse, eu acho que eu sou apaixonado por você, ou eu sou gay, ou algo do tipo, eu acho que o Mike ia dar um chegar pra lá nele, sabe? De acordo com o tipo de pessoa que o Mike tem se tornado, né? Mediante ao avanço da série. A gente vê que ele se tornou aquele amigo meio que assim. Ai, o Will, tá? Fica na tua. Eu detestei. Quando eu vi, me deu até um... Eu falei, mano, ele é tóxico, velho. Ele é o amigo tóxico. Que ele tá f*** pra você. Tipo assim, mano, eu namoro com essa menina super legal e f***-se todo o resto. Olha, então você devia ter me procurado. Eu não sei. Por que a culpa é minha? Porque eu sou o vilão da história. Então assim, eu acho que ia acabar com a amizade deles. É f*** a situação, gente. É f***. Enfim, pra mim ficou bem claro isso. Porém, a cena é bruscamente interrompida. Isso é longe. Não gostarem da verdade. Aê, alguém sabe o nome do cara que morreu? Quê? E aí a gente percebe que ela foi claramente feita pra lançar o papo e sair correndo. Durmam vocês com essa aí. Eu acho até... Tem uma teoria, tá? Achismo meu. Eu acho que eles dividiram essas temporadas... Na verdade, essa temporada é esses dois últimos episódios. Porque eu acho que eles gravaram esses dois últimos episódios com nuances que vão dar respostas pra o que a gente reagir do 1 ao 7. Tá entendendo? Então tipo assim, vamos deixar eles assistirem do 1 ao 7. Vamos ver como é que eles vão reagir a várias dessas coisas que a gente vai lançar. E aí a gente monta e finaliza de fato o episódio 8 e o 9. De acordo com isso, eu acho. Eu acho. Eu tenho meu achismo. Que por isso que eles separaram. Porque pra mim não faz muito sentido eles terem separado, sabe? Nunca consegui entender. A gente não ia ter uma overdose de Stranger Things. Porque a gente ama, né? Essa é a minha teoria. Então pra mim essa questão toda que foi levantada pelo Will a respeito do Mike, a respeito da sexualidade dele próprio, eu acho que essa bola vai ser levantada nos últimos episódios. E aí vai depender de como a gente vai reagir a isso, de como é que vai ser, de como é que a audiência vai lidar com isso. Eles vão montar os últimos dois episódios pra dar essas respostas pra gente. Eu acho, tá? E obviamente que o Will tá ali descobrindo a sua sexualidade. E descobrindo que ele tem sentimentos pelo Mike que vão além da amizade. Mas como colocar tudo isso na mesa? Tem a ver com o fato da série se passar nos anos 80 também, né gente? Eu tinha esquecido disso. Nos anos 80 não era simples assim, você sei. Parece uma época muito, ai, fluida e o pessoal ama e tudo e tal. Mas o preconceito era babado ainda nos anos 80, viu? Tinha gente que achava que tinha que morrer, que era uma doença. E isso era babado se assumir gay nos anos 80. Eu entendo o Will ficar com essa preocupação toda. E galera, só de falar desse babado aí do Will, o vídeo já ficou grande, vocês viram, né? Então eu ainda tenho que falar pra vocês o que eu não gostei, de algumas coisas que eu não passei pra no Stranger Things. E falar de mais uma associação, mais uma referência que eles trouxeram que foi muito interessante. Sobre o Ed e o Jason. Eles fizeram referência ali pra mim, tá? Pra mim. Não é nada constatado. Na verdade, eu associei que eles fizeram referência a um crime real que aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás. E na verdade, assim, foi um tapa na cara da sociedade. Foi um babado reflexivo. Ficou muito claro o embate dos dois pra mim. E eu quero falar muito disso com vocês. Amanhã o vídeo tá no ar, beleza? E se você estiver assistindo e ele já tiver saído, apareceu aqui no card o vídeo, né? Então é só clicar e se divertir. Então, ó, deixa o like pra eu saber que vocês estão gostando mesmo. Se inscreve, ativa o sininho pra assistir tudo assim que sair o vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. Até daqui a pouco, né?